É, manos, vamos aí, mais uma ranquetezinha no TTS, na gringa, pra ver se... Nossa, os caras baniram o TET. Tudo bem, a gente tá defendendo, faz sentido banir o TET, mas... Meu Deus, já calma aí. Então é foda. Genário, valeu pelas 80 estrelas, mano, é noooói. Valeu, irmão, tamo junto. E valeu pra acompanhar aí sempre o trampo. É, o sofrimento é jogar no servidor gringo, entendeu? O sofrimento é jogar aí no TTS. É, tem que jogar gringo pra achar a partida, mas... Se a gente ajeitar o mindset pra, tipo assim, estou lagado, estou lagado. 160 de pingue, piorou. Piorou. Piorou muito, piorou pra cacete. Piorou que só a... Piorou. Tira essa mira, pelo amor de Deus. Os caras querem tirar a regra, não vai deixar a mira, meu Deus. Piorou. Tentei arrumar, fudir de vez o bagulho. 170 de pingue. Piorou, gente. E aí. Acho que a X muito ruim. Seu.. E aí. Ai, general, mais 100, moleque. Muito obrigado. Tamo junto, mano. Valeu pela força. Agora para, hein. Para de gastar dinheiro, cê é louco? Muito obrigado, mano. 180 estrelinhas na lata, assim. Foi bravo demais. Valeu, mano. Pixel não tá mais alto por falta de espaço. Se subir mais, tô banido do Rainbow. Ah, 160. Também tá... Mesma merda. Só no lugar igual imbecil que eu tô bem. Deixar aquele alçapão ali antes que os caras quebrem pra pular. O Doc já foi? Não, o Orix vai quebrar ele pra ficar pulando, brincando de escalar? Aí, tá brabo, general. Se é assim, então tudo bem. Nossa, a doze da Frost é a melhor arma do jogo. Reloading! Ai, mano, o Double Kill pra tomar tiro da Kali é muito injusto. Ai, 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 ai. Alguém me ajuda, o meu time, mano. O meu time tá rodando pelo mapa inteiro. Moleque, esse Double Kill foi bonito demais. Foi bonito, foi bonito. Não dá pra negar que foi... Ai, Bunny, que isso? Foi um belo Double Kill, hein, mano. Porque eu atirei no primeiro e o segundo eu atirei na reveria. Tipo assim, eu acho que tava ali. Clac! Só estourou a cabeçola. Sai do zap, rapaz. Ah, ó o outro. Meu Deus. Ah, mas deu bom ali. Não, deu bom não. A gente tomou no... Ah, não, deu bom sim. Nossa, os caras tão brabo, velho. Isso é louco. Olha que bala, moleque. Vambora. É, mano. Porra, 160 de pingue. Contei história brabo. E aí, será que o mousezão funciona? Vou engatar uma mira aqui em cima. Só trocar essa laser pela Olo que eu prefiro. Cabo ok. Beleza, aqui a mira tá open. Mira open, a gente aproveita. Secure the bombs. Reinforce the wall! Unruly laser wires. Tô ouvindo um drone por aqui, mas não sei onde ele tá, não. Isso aí é a bad, hein. Beleza, esse cara fechado de gasão. E aí, vamos lá. O que é isso? Nossa! Que socaço que eu tomei, velho do céu O cara abriu todas as minhas miras, velho O cara abriu O cara abriu Nossa! Nem vi da onde, velho O cara abriu todas as minhas miras, velho Não da pra entender, né? Os mocos são muito troll, mano Isso que é foda Nossa, o moco tava cravado Devia ter ficado quieto Os caras são muito trollzitos Muito trollzitos Olha aí Rankerzinha de Yorix, meu garoto Vambora Vamos ver se eu consigo brincar de Yorix Olha que legal, hein, mano Puta boneco divertido do cacete Eu vi ele, achei que ele era meio OP Mas depois de jogar com ele nesses dias aí Eu vi que ele não é tão quebrado não Mas, ainda assim, ele é muito divertido Dá pra brincar com o bebê Vamos ver Bênis 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 Deploying vulcan A Maru tentou meter a jogadinha de patife ali e se lascou Não sabe, não faz Bênis Eita porra Deixa Caraca Derribei a parede só pela força do hábito Porque não precisava, não O maluco meteu uma Nossa Senhora Mas é bom Tchum, 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 tchum Ah, pegaria a linha Bom Maverick de granada, interessante, hein Tamo de arminha maneira, beleza Mano, Maverick de HI é interessante Agora, o que eu vou tentar fazer é mandar um Makog Mano, vai dar merda, né? Vai dar merda Eu ia meter um Makog e não vou, não Maverick de granada, dá pra brincar, velho É isso que eu quero Brincar um pouquinho Eu quero testar o efeito da granada Ó, knock Knock de granadinha Vai ser legal, vai ser legal Tchum, 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 tchum Tchum, tchum, tchum Eles vão colocar lá embaixo, será? Habilidade do Maverick, gel O Maverick tem um... Como é que é o nome daquele negócio que ele tem? Um... Não é um abre-rolha Um maçarico Que abre paredes reforçadas Tchum, 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 tenga Não deu, mano Eu já tava no cover quando eu tomei o tiro Eu tinha que ter continuado Esse cara tava do meu lado, de onde esse cara tava? Ah, ele tava atrás do Freezer ali Ah, meu time rushou muito loucamente Muito loucamente, aí não tinha o que fazer Abre rolha, não era Maçarico Ah, isento, desculpe Vai, Amaru Faz seu nome, garota Vamos ensinar pros cara Como é que faz uma Amaru direito nessa bagaça Ah Será? Vou arriscar, hein, chat Foda-se Meu time tá trolando Não sou eu que vou jogar essa bagaça, né? Foda-se Vou pular com tudo ali Vou cair no meio dos malucos Descendo o tiro Olha, eu vou nascer docas Certo, docas é por aqui Eu vou correr Esse é o meiuquinha Eu acho que vai ser lá em cima Ai, é embaixo Me lasquei, hein Ai, me lasquei A gente precisa levar mais um roundzinho Não, se der é bom É, tanto faz se a gente levar Se eles levar na próxima Eu arrisco de Amaru Ufa Quase perdi o drone Não, se der é bom E aí Eu não vou usar isso. O que é isso? o 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 Aparece o meu replicador. Aperte a plantar. Rápido para ir. Você tem que recuperar o defuso. Nossa, contou como... Contou como se eu tivesse matado o cara, velho. Op 4, último obstante. Amigo, me salva. Help! Filha da puta, não vai me salvar, velho. Nossa, me salvou. Boa, garoto. Boa, Jimmy. Deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Caralho, moleque. 3x2, você é louco. Deixa eu ver se rola uma Ianinha. A Maru seria legal, mas rolar uma Iana está safe também. Doca. Não dá, pai. Amarozita. Eu só vou conseguir quando os caras deixarem open, tá ligado? Mas está safe. Agora você veja bem, né? Eu aí, com 170 de ping, seu segundo do time. Humilde. Humilde demais. Esse animosity aqui joga bem. Eito. Opa, essa imagem aí não pode aparecer na live, gente. É Family Friends? É Family Friends? Não pode aparecer em vídeo? Não pode aparecer em nada aqui? É Family Friends, porra. Os caras estão muito loucos. Você é louco? Os caras são muito loucos. Você é louco, velho e louco? Ai, ai. Ah, os caras ativaram fogo reverso, né? Para mim, na moral. Estou sendo severamente punido por um equívoco... Inequivocável, hein? Lá em cima vai ser legal. Vamos, vamos. Vai lá em cima, vai lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Eu quero daqui em cima, eu quero em cima, eu quero em cima, em cima, em cima. Eu criei essa janela aqui, velho. Ah, mas essa janela não tem hook, esquece. Você está encontrando uma bomba. Faz o seu caminho para a sua localização e desfuse ela. O que é isso? Tchau, tchau. Os caras já comeram o time inteiro deles. Eu não consegui nem brincar. Porra, não deixaram nem a gente brincar, velho. Os caras ficaram brabo. Nossa, o cara me passou ainda. Você é louco. Oh, louco, ganhamos, moleque. Uma ranked. Minha primeira ranked da nova season. Tudo bem que é teste. Mas é uma vitória numa ranked numa season nova. Eu estou feliz. Vocês não estão felizes?